123-14, apresentado pelo PAN, de condenação pela expulsão da ativista portuguesa Isabel Lourenço do SARA Ocidental. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado. Com votos contra o CDS e do Chega, abstenção do PS e do PSD e votos a favor das restantes bancadas.